Música Trata-se de uma denúncia feita pelos moradores através do quadro Caça Notícias, a fim de chamarem atenção pelo estado em que se encontra algumas casas do complexo habitacional em Vila Vitória, na cidade da praia. No local de Paramos, com vidros cabrados, as paredes rabiscadas, fezes pelo chão e lixo dentro e fora dos espaços. Uma situação que este morador diz ser uma realidade lamentável. E não está falando, mas nós jovens mesmo, jovens, crianças, delinquentes ali de zona, que fazem questão de degrada tudo que as coisas ali. Bom, a finalidade de cozer, não está falando, mas acho que nós também não temos que consciencializar, não tem que trabalhar, nós mente, para o modo que ali é um património de estado, é uma coisa pública e de nós tudo, e talvez também quem tem direito devia dar-lhe outro tipo de encaminhamento ou o quê, não para deixar de aquele jeito ali. Salienta que por ser uma comunidade que precisa de mais desenvolvimento, os espaços deveriam ser aproveitados para tal efeito. Nós também não saímos, pronto, não está em zonas, em situações, não está saímos adentro para ele, não tem muitas e muitas famílias que vivem em situações degradantes e nas casas que nunca sabem. E talvez hoje são casas de que li, é uma coisa pública de estado, estragado daquele jeito ali, você entende? Então, apela quem tem direito para tomar responsabilidade, bem jovem ele, se pode recuperar ele, e é a fim de encaminhar para uma outra coisa. Ao seu ver, os próprios moradores devem ter um papel importante sobre isso, na responsabilização pelos mais pequenos, e não só, em não contribuírem para a vandalização dos espaços.